E aí pessoal do Tecnodroid, está chegando mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a nova função que o WhatsApp liberou. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, já aproveita para se inscrever e também ativar as notificações do nosso canal e dar o like neste vídeo. O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou uma nova função para que os usuários possam fazer a busca avançada dos seus arquivos no smartphone. Como podemos ver na imagem, você vai poder procurar por cada arquivo individualmente. Em alguma situação que você tem que procurar uma foto, um link, um áudio que foi enviado, basta você clicar aqui, como eu estou abrindo, e você vai ter as opções dos arquivos que você procura. Na busca avançada estarão vídeos, fotos, gifs e áudio. O objetivo da nova função é permitir que sejam encontrados os seus arquivos mais rapidamente, sem precisar ter que acessar o contato para achar o que precisa. Então quando clicamos aqui em fotos, você vai ter acesso a todas as fotos e imagens que estão no seu smartphone, que foram enviadas pelas conversas no WhatsApp. Temos aqui em cima pesquisa, que você pode procurar por uma conversa, por uma foto, numa conversa que você teve. Voltando aqui, temos os vídeos também, da mesma forma que são nas fotos, você vai ter aqui as opções de vídeos que foram enviados para você. Links é a mesma situação, todos os links que foram enviados nas suas conversas estarão aqui. Áudio também, todos os seus áudios estarão aqui disponíveis. E também os seus documentos, sejam eles em PDF ou outro arquivo. É importante lembrar que a função está disponível somente para os usuários com a versão beta do WhatsApp. Para quem não tem, a versão beta está sendo liberada aos poucos e em breve todos terão acesso. Se você ainda não recebeu, é provável que daqui uns dias você também receba. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Comente abaixo se você já usou a novidade. Compartilhe com a gente qual foi a sua experiência. E até a próxima pessoal!